Então, irmãos, nós estamos avançando em nosso capítulo e agora nós chegamos à parte em que tratamos de que apenas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Uno e Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de acordo com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, deve ser adorado. Apenas o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo é digno de adoração. Apenas o Senhor Jesus que sangrou por nós na Cruz do Calvário é digno de adoração. Apenas o Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Maravilhosa, que habita dentro de nós, pelo fato de nós termos compreendido a mensagem do Evangelho e termos nos tornado família de Deus, novas criaturas regeneradas pelo poder desse próprio Espírito Santo, é que deve ser adorado. Eu digo isso porque, conforme vocês sabem, o coração do ser humano é uma grande fábrica de ídolos, já dizia o João Calvino. E se nós não guardarmos o nosso coração, daí a pouco nós estaremos trocando a glória desse Deus, que é incorruptível, por qualquer coisa que for criada por ele para glorificar o nome dele. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com isso. Qualquer coisa que se coloque entre nós e o nosso Deus se torna um ídolo. E quando nós passamos a adorar qualquer coisa que não seja esse Deus Todo-Poderoso, nesse momento, irmãos, nós estamos recaindo em crassa e idolatria, pecando contra o nosso Deus, contra tudo aquilo que nos assevera as Sagradas Escrituras, e nós devemos ter cuidado com isso, tá bom? Portanto, a adoração devida somente a Deus. Só o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado, e nós devemos adorar esse Deus Todo-Poderoso com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós um dia viemos a ser pela misericórdia dele, ok? Então, meus irmãos, eu gostaria de encorajá-los a serem mantenedores da VINAC. Como vocês sabem, a VINAC, a Visão Nacional para a Consciência Cristã, é o órgão que tem realizado o Encontro para a Consciência Cristã todos os anos aqui na cidade de Campina Grande. Além do Encontro para a Consciência Cristã, nós temos muitos outros trabalhos paralelos, como é o caso da produção de livros, como estes que vocês estão tendo o prazer de ler, vídeos que são disponibilizados por meio dos nossos conteudistas, e alguns outros projetos que estão sendo criados ao longo do ano, entre uma edição da Consciência Cristã e outra, para abençoar a todos vocês. Tudo isso só é possível por causa dos nossos mantenedores. Portanto, se Deus propor isso ao seu coração, coopere conosco, para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas com a pregação genuína do Evangelho Nosso Senhor Jesus. Amém? Conto com todos vocês. Forte abraço. Forte abraço.